Música Fala aí batera, tudo bom? Meu nome é Marlon Marques, estou aqui mais uma vez, mais uma semana Passando um conteúdo legal aqui, passando algumas ideias de shops de batera Para ampliar o teu vocabulário, para tu nunca faltar conteúdo Para colocar nas tuas viradas aí no teu play, certo? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer esse fraseado que eu fiz aqui no início do vídeo É um fraseado relativamente simples, é mais criatividade do que técnica Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve Para sempre receber aulas como essa, aulas práticas, rápidas e objetivas Aproveita e dá um likezinho para dar uma força para mim aí no canal Para poder divulgar melhor o meu canal E principalmente, ativa o sininho, clica lá no sininho E ativa para sempre receber as notificações Sempre que eu mandar vídeo novo, sempre que eu gravar vídeos novos É gratuito, vale a pena você estar sempre conferido Então ativa esse sininho para sempre receber a notificação E saber que tem um vídeo novo aí E se você ainda não está no meu canal do Telegram Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Para você entrar gratuitamente nesse canal Por enquanto é gratuito E lá, quase todas as semanas eu estou colocando conteúdo totalmente grátis E conteúdo de qualidade Então vale a pena, fica na palma da sua mão Super acessível, é só botar o celular do lado e acompanhar na batera Legal? Então vamos lá, vamos trabalhar em cima dessa virada Basicamente, o que a gente trabalha é realmente É uma virada bem simples de técnica A gente utiliza um dos padrões que eu gosto pra caramba É muito utilizado no Gospel Shopping Que é o padrão direita, esquerda, bumbo Qual é a parada? Qual é a parada que deixa esse padrão Que, apesar de toda a simplicidade dele, fica tão legal Por que ele fica tão legal? Ele fica legal, na realidade, quando tu sabe executar bem A partir do momento que tu começar a cavalgar Cavalgar é o quê? É o pulo do cavalo Começa a deixar esse espacinho depois do bumbo Direita, esquerda, bumbo Direita, esquerda Quando tu deixa esse espacinho aqui Naturalmente, tu denuncia qual é o padrão que tu está fazendo Se tu não deixar o espacinho Se ficar uma nota seguida a outra Direita, esquerda, bumbo Direita, esquerda Realmente, quando tu faz esse padrão Treina bastante, pratica bastante Isso aqui realmente requer muita prática Inclusive a prática não precisa ser só na batera Eu aconselho a fazer na batera com o metrônomo Mas tu pode fazer em qualquer lugar No chão, tu está sentado na cadeira Tu pode bater direita, esquerda Nas pernas, bumbo Só para manter esse hábito Desse sincronismo Porque o meu conceito, a minha ideia Com esse fraseado aqui É justamente pensar como se tu tivesse três mãos A gente não para para pensar nisso Mas, na realidade, a gente tem somente dois braços E quando a gente faz um toque simples A gente está fazendo direita, esquerda Então, logo depois da direita, vem a esquerda Logo depois da esquerda, vem a direita Depois da direita, vem a esquerda E assim vai Direita, esquerda, direita, esquerda Então, a gente não pensa muito Uma mão não espera a outra para tocar A mão direita já sabe quais são os espaços que ela tem que tocar Assim como a mão esquerda já sabe quais são os espaços que ela tem que tocar Então, as duas mãos trabalham cada uma no seu quadrado A mesma coisa Vamos imaginar que você tivesse três braços Que não existe ninguém que tenha três braços Mas vamos imaginar que tu tivesse três braços E a gente pode considerar o bumbo Como se fosse o nosso terceiro braço Então, da mesma forma que a gente tem que Sincronizar as mãos aqui Para uma tocar logo na rabela da outra Vamos dizer que o terceiro braço Tem que sincronizar para tocar logo que tocar a esquerda Direita, esquerda Aí vem o terceiro braço, que é o bumbo Esse conceito aqui, na verdade, essa ideia que me surgiu Justamente foi o pessoal que, os baixistas Se você conhece alguém que é baixista Que trabalha bastante com piscato Geralmente piscato o pessoal trabalha com dois dedos Trabalha aqui os dois dedinhos para ganhar mais velocidade Mas existe a técnica onde tu trabalha com os três dedos Ou quatro dedos Então, é pensando nessa ideia Que eu acabei chegando à conclusão Pô, peraí A gente pode utilizar também o bumbo Como se fosse o terceiro braço Só que a única diferença é que o bumbo A perna, tu não tem condição de tocar na caixa A perna, a gente sempre O terceiro braço, vamos falar assim A gente toca sempre no bumbo Então, é a única diferença Mas, se bem executado, mesmo que a nota seja sempre de bumbo Ela se embola no meio das outras peças da batera E, naturalmente, as pessoas que estão ouvindo Não conseguem entender muito bem, às vezes Qual é o padrão que está sendo utilizado A não ser que a pessoa já tenha experiência na batera Já tenha discernimento para saber que virada que é Mas, enfim, a grande maioria não percebe Então, é basicamente esse padrão Direita, esquerda, bumbo, direita, esquerda Show! Olha só! E nessa virada aqui, a gente trabalha basicamente Ela inteira com direita, esquerda, bumbo Só tem um momento que a gente faz um pivô Onde a gente bota dois bumbos seguidos Que é o quê? A gente começa direita, esquerda, bumbo Direita, esquerda, bumbo, bumbo E nesse caso aqui, a gente vai trabalhar o padrão direita, esquerda, bumbo Só que ele não vai ser necessariamente sextina, né? Ou tercina Porque esse padrão tem três notas Então, naturalmente, vem à mente que a gente vai trabalhar Três notas Dois Três e quatro e Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um! A gente não trabalha assim porque realmente, desse jeito, ficaria muito óbvio Existe a possibilidade de dobrar a velocidade Ficaria seis notas Dois Três E Quatro E Um Dois T Quatro E Seis Um Dois T Quatro E Seis Um T Shops Que fica muito mais legal Que é tu fazer um fraseado de oito notas em cada tempo E aí, como isso aqui tem três notas Nunca vai fechar Então, aliás, chega um ponto que o ciclo se fecha Mas a distribuição dessas três notas no meio dos oito tempos ali Ela não vai ficar necessariamente tão previsível Então vai ficar assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito 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 Sacou? Então ela fica toda atravessada E esse clima atravessado é que dá uma sensação muito louca, muito legal Nas viradas de gospel shops Sacou? Isso aí tu pode entender melhor se tu baixar Em vez de fazer oito notas Porque normalmente nos ritmos de trap e tal Geralmente a gente faz com viradas de fusa Fusa são oito notas por tempo Mas tu pode entender melhor isso aqui Fazendo um fraseadozinho de quatro notas em cada tempo Uma coisa fica mais simples Mas ainda dá uma sensação legal Que a gente chama isso aqui de uma semicolcheia São quatro notas por tempo Semicolcheia são quatro notas por tempo É um pouco mais lento Mas aí com a intenção de tercina Então esse padrão aqui é um padrão que foi criado Tercina Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Mas aqui a gente vai aplicar ele em semicolcheia Aí ela vai dar aquela atravessada Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um Bem devagarinho 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Basicamente isso para simplificar o entendimento E aí se você for dobrar essa intenção aqui vai ficar 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 Então agora trazendo para a realidade da nossa virada, o que a gente faz? A gente utiliza justamente esse mesmo padrão, direita, esquerda, bumbo, mas no meio do caminho a gente coloca um pivôzinho, que são duas notinhas de bumbo seguidas, um toque duplo de bumbo para consertar a virada. Então ali, começou direita, esquerda, bumbo, a direita e esquerda no surdo, bumbo, depois direita no surdo, esquerda na caixa, depois o bumbo. Então a arrancada já é essa, direita, esquerda, bumbo, um, dois, e, três, e, quatro, e, começa por aqui, tá? E aí no caso, depois da primeira caixa, aí já entra o toque duplo, o pivô, é basicamente o pivô que tem na virada, nesse padrão todo, nesse conjunto de notas, o pivô que tem no conjunto de notas todo é depois da caixa. Logo em seguida, depois da caixa, vem o pivôzinho. Depois segue, direita, esquerda, bumbo, direita, esquerda, direita, esquerda, bumbo, direto. E como que a gente faz para distribuir essas notas desses padrões aqui, de uma maneira que fique bem legal, bem, uma sonoridade bacana, né? Primeiramente, o que a gente faz? De uma forma bem simplificada. Direita, esquerda, o padrão é esse. Direita, esquerda, bumbo, direita, esquerda, bumbo. Então, ó, direita no surdo, esquerda no surdo, bumbo. Vai gravando. Direita no surdo, esquerda na caixa, bumbo, bumbo. Aqui a gente coloca as duas notas de pivô, as duas notinhas de bumbo. É nesse momento que a gente coloca. Aí depois a gente, né, segue fazendo direita, esquerda, bumbo. Então, vamos lá, começou de novo. Direita, esquerda, bumbo. Depois, direita, esquerda, bumbo, bumbo. Depois, de novo, direita no surdo, esquerda na caixa, bumbo. Depois, direita no surdo, esquerda no primeiro tom, bumbo. Direita no surdo, esquerda no segundo tom, bumbo. E aí finalizamos. E aí a gente recomeça tudo de novo, tá? Então, fazendo tudo de novo. Percebeu que todas as notas nessa primeira volta, todas as mãos direitas, elas ficam no surdo. A virada já fica bem legal de utilizar. Uma virada bem maluca e não é difícil de aplicar. E aí se quiser dar uma arregaçada na virada mesmo, pra, né, pra ficar bem interessante, tu pode fazer mais uma volta desse mesmo padrão, só que com algumas mudanças. E a próxima volta, a minha sugestão é justamente fazer direita no surdo, esquerda no surdo, bumbo, direita no surdo, esquerda na caixa, bumbo, bumbo, igual a primeira volta. E aí depois a gente faz direita no surdo, esquerda na caixa, de novo, bumbo. Depois, direita na caixa, esquerda na caixa, bumbo, direita no surdo, esquerda na caixa. A gente não utiliza os tons. Então, ó, direita, esquerda, bumbo, direita, esquerda, bumbo, bumbo. Direita, esquerda, bumbo, direita, esquerda, bumbo, direita, esquerda, bumbo. Então vai ficar. 1, 2, 3, 4 Isso se for fazer devagar, né? Se for fazer rápido, vai ficar assim 1, 2, 3, e a virada começa no 3 1, 2, foi Sacou? 3, 4, 1, 2, foi 2, foi 1, 2, foi 1, 2, foi 1, 2, foi 1, 2, foi Essa cor já fica outra virada interessante Então, a primeira virada 1, 2, foi 2, de novo A segunda virada E aí se tu juntar uma na sequência da outra, fica mais legal ainda Olha lá 3, e 4, e 2, 3, e 4, e 1, 2, 3, e 4, e 1, 2, e 3, e 4, e 1, 2, e Para quem gosta de tocar rocha, olha como é que fica É isso aí meu batera, eu espero que esse material tenha sido útil para você Espero que você tenha gostado, se você gostou aproveita, não esquece de dar um likezinho aqui Para dar um impulsionado no vídeo, para dar uma força para mim Aproveita para se inscrever aqui no canal E sempre ativar o sininho, aquele sininho das notificações Para você receber em primeira mão Os vídeos que eu vou lançando, que eu vou jogando aqui no canal Já vão direto para você, então você vai sempre acompanhando as novidades, tá certo? Se você ainda não está no meu canal do Telegram Eu convido você a entrar através de um link que eu vou deixar aqui embaixo No canal do Telegram E lá você vai ter muito conteúdo legal também Totalmente gratuito na palma da sua mão No seu celular, tá? Se você ainda não me segue no Instagram também O meu perfil do Instagram é Marlon Marques Oficial Marlon Marques Comi Oficial Muito simples também, várias dicas legais Todos os dias eu estou passando lá para você Legal? Obrigado aí pela atenção Um abração e até os próximos vídeos Valeu!